O material escolar, esse ano, vai exigir habilidade dos pais para driblar o aumento de custo em Teoflotone. As dicas não mudam. Pesquisar e aproveitar materiais do ano passado, que ainda estão em bom estado. O Antônio Pesso vai dar a dica da economia aqui. Os corredores vazios estão com as horas contadas. A conta do material escolar chega no mês de férias junto com os impostos como IPTU e IPVA. Luiz orienta os pais não deixar as compras para a última hora. Nós estamos orientando a nossa clientela a não deixar para a última hora, não pegar tumulto, pegar umas opções melhores de materiais. Essa aqui é uma desorientação, mas elas estão passando para os nossos clientes. Segundo previsão da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, a Bifiay, o aumento nos preços desses itens deve ficar entre 15% a 30%. Pedro veio com a avó Jane comprar os itens mais importantes. Eu já comprei a mochila, a lancheira e o estojo, mas eu vou comprar o caderno depois. E antecipar as compras é melhor? É melhor, porque evita o tumulto, ainda mais agora, então é bem melhor. Você compra mais tranquilo, então eu vim a semana toda aqui. O primeiro passo para economizar na compra do material escolar é verificar os itens do ano passado. Aqueles que podem ser aproveitáveis, são duráveis, como por exemplo, o estojo, a tesoura, uma régua. Esses itens podem parecer de um valor pequeno, mas tem um impacto importante no final do orçamento da compra do material. A compra do material escolar é ação em família. Julie veio com o marido e os filhos. Ela está preocupada com os preços. É comprar o necessário, né? Necessário mesmo. A vontade prevalece. Porque a gente não deixa de levar, né? Mesmo o preço estando alto. Luiz diz que os preços foram mantidos como forma de ajudar os clientes na hora da compra. Mas quem deixar para a última hora pode não encontrar os melhores valores. A gente manteve nossas opções de materiais, nosso leque de materiais escolares, e seguramos o preço. Não repassamos aumento para os clientes e nem repassamos aumento para os materiais também. Quando chega na última hora, as opções vão acabando, vai ficando pouca variedade e acaba pagando um valor mais alto de alguns itens. Para comprar o material escolar, os pais precisam observar alguns aspectos, como condições de pagamento e até o deslocamento para as lojas. De acordo com o Luiz, as facilidades de pagamento precisam ser ajustadas ao orçamento para não virar uma bola de neve. Nós tomamos com muita opção de materiais, a facilidade na forma de pagamento, a facilidade de encontrar variedade de produtos, cadernos em geral. Antes de ir às compras, Jane fez pesquisa na internet. Descobriu que na loja física o preço está até mais em conta. Eu pesquisei na internet e o preço da internet, o que eu comprei aqui, estava bem mais caro. Essa empresa mudou o perfil de mercadorias para essa época do ano. Artigos escolares tomaram lugar de produtos das festas de final de ano. O gerente diz ser uma estratégia para manter as vendas em alta e facilitar a vida dos clientes. A gente acabou de sair do mês de dezembro, que é o mês que a gente oferece vários produtos natalinos, também os brinquedos e agora a gente entra em janeiro, que oferece o material escolar. Então a gente até está expondo de maneira melhor os materiais escolar para que a gente possa atender o público. Aquele público que compra antes, compra no dia e compra depois também. Aí tem que economizar, né? Aquele público que compra antes, compra no dia e compra no dia e compra no dia e compra no dia.